Não, eu não estou sempre maquiada. Ah, eu não vou seguir a Camila Coelho e a Tássia Naves, por exemplo, porque os looks delas são todos grifados e, tipo, não é a minha realidade. Para de seguir essa pessoa. Mesma coisa de pessoas tóxicas no nosso dia a dia, aquela pessoa que te faz mal. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vocês leram aí no título, é uma série nova aqui do canal, um pouco reformulada, vamos dizer assim. Já que no VEDA vocês gostaram dos nossos bate-papos. Eu quis dar uma reformulada e um nome novo para esse quadro, que vai ser o Na Penteadeira. E aí sempre vai ter um assunto em pauta, para a gente bater aquele papo e trocar uma ideia aqui nos comentários também. É justamente nesse momento aqui na penteadeira, que eu acabo fazendo algumas reflexões sobre algumas coisas. Eu recebi um comentário em direct, na verdade. Assim... Nossa, você tá sempre tão perfeita, você tá sempre arrumada, sua unha tá sempre feita, você tá sempre maquiada. Embora eu ache que essa pessoa não acompanha aqui o canal, né? Porque eu não, não, eu não estou sempre maquiada. E aí eu parei para pensar num assunto que muitos influenciadores têm trazido até, né? Quem gosta de bater esse bate-papo e tal. Que é sobre essa vida perfeita nas redes sociais. Primeiro, vamos falar desse tipo de comentário. Gente, esse tipo de comentário, eu me policio para não fazer. Com certeza eu já fiz aí nas redes sociais. Mas hoje em dia eu me policio para não ficar comentando assim, na foto perfeita, diva, rainha, sabe? Essas coisas assim, esses comentários que na verdade são comentários genéricos, né? E que não agregam muito sobre a sua opinião sobre aquela foto ou aquela informação que o influenciador está querendo te passar através daquele post. E claro que é um tipo de comentário que vai alimentar seu ego e seu ego vai estar lá nas nuvens. Mas não é esse tipo de comentário que eu, hoje, como criadora de conteúdo, prefiro receber. Sabe? É ótimo falar assim, nossa, como você está linda, nossa, adorei seu cabelo, entendeu? Mas são coisas mais genéricas. Do que às vezes a gente posta uma foto cheia de informação e os comentários são só esses, né? Tipo, linda, diva, perfeita. E esses comentários te penal tecendo muito a pessoa, é aí que eu quero chegar. É aí que eu estou me policiando. Por quê, gente? Porque ninguém é perfeito. E as pessoas acham que só porque elas entram ali, tipo, no Instagram, a pessoa está arrumada, a pessoa acorda desse jeito. E não é assim, gente. Não é assim. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas já caíram mais em si, mas tem, sim, ainda, uma boa parte das pessoas que estão ali imaginando que a vida de quem está do outro lado da câmera é perfeita e que a pessoa não tem problemas, entendeu? Que é só porque a pessoa está maquiada que a pessoa não tem problema. A pessoa é perfeita. Nas minhas redes sociais, eu faço a questão de mostrar também o outro lado. Porque, primeiro, eu não vivo o tempo inteiro maquiada. Eu ainda trabalho na minha área de formação no período da manhã e eu simplesmente não me arrumo pra ir pra lá. Eu não me arrumo, gente. Eu passo, no máximo, um produtor solar com cor. Assim, tem dia que eu passo uma máscara de cílio, tem dia que eu vou sem, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem você ser 880 nesse caso, assim, sabe? Um dia você querer se arrumar e no outro dia você simplesmente não querer se arrumar. Tá tudo bem. E eu já fui abordada com algum tipo de comentário, assim, Nossa, mas essa não parece você. Tipo assim, que a gente é uma farsa no Instagram, porque você aparece lá toda montada e na vida real você não é. Não é que na vida real você não é, é que você não é em todos os momentos. Entendeu, amiga? No período da tarde, quando eu vou trabalhar, trabalhar que eu falo assim, nas lojas, né? Fazer stories, tirar foto. Gente, eu tenho que estar arrumada. Por quê? Porque faz parte do todo. A pessoa que te contrata, ela, né, quer que você entregue o trabalho da melhor maneira. Então, eu não vou aparecer lá sem maquiagem, com qualquer look, com qualquer roupa, com unha descascada, por exemplo, pra fazer um job onde eu vou estar mostrando a minha unha. Tudo bem, de vez em quando acontece. Mas, sabe, a intenção é mostrar tudo da melhor maneira possível. Mas, isso não beira a perfeição. Isso também não quer dizer que 100% do tempo você anda arrumado desse jeito. E o que eu fico preocupada de verdade é dessas pessoas colocarem essa expectativa, sabe? Essa expectativa de que realmente a vida das pessoas é perfeita. E, gente, a vida de ninguém é perfeita, amiga. Só pra te contar uma verdade. A vida de ninguém é perfeita. Pode ser também porque a gente... Eu, pelo menos, não faço os meus stories um muro de lamentações onde eu vou lá reclamar, gente. Que chegou muito boleto na minha casa nesse mês. Porque também ninguém gosta de mostrar quando você tá vulnerável, assim, né? Quando você tá, tipo, com um mega problema e tudo mais. As pessoas gostam, no geral, tanto influenciador quanto não influenciador. Gostam de mostrar o melhor, a melhor versão de si. Qual é a minha melhor versão? A minha melhor versão é essa aqui que eu tô fazendo ela aqui ainda, entendeu? Externamente, gente. Isso não tem nada a ver com que, tipo, ai, eu não me aceito e eu não me gosto de ser maquiagem. Não. Mas hoje em dia, a gente fala muito em feminismo, né? Uma mulher fazer o que ela quiser. E tá tudo bem os dois lados. Tá tudo bem também se você não gostar de se arrumar. Mas se você gostar de se arrumar também e quiser ficar às seis horas da manhã com batom vermelho, tá tudo bem também. Fazer essa transformação, se arrumar, gente, pra mim, vai muito além do que só se arrumar pra trabalho. Não. Faz parte de um ritual que melhora e ajuda a manutenção da minha autoestima. Eu já falei isso várias vezes pra vocês que se você não sabe o que te faz bem, se você não sabe o que te dá prazer, descubra. porque ainda mais hoje, nessa correria que a gente vive, nessa rotina louca, você ter alguma válvula de escape, entendeu? De uma coisa que você... Que vai te dar paz, que vai te fazer sentir melhor, que vai dar um respiro na rotina louca que a gente vive é fundamental. Eu sempre acabo entrando, né, gente, nesse papo de autoestima, porque eu realmente acredito que é um assunto, assim, muito importante, principalmente pra mulher. Não que o homem não tenha, né? Mas principalmente pra mulher hoje em dia. É a mulher se sentir bem, é a mulher fazer o que gosta. Mas, mais importante ainda é você tentar não comparar a sua vida com das outras pessoas, principalmente de rede social. Justamente porque é isso, né, que eu falei pra vocês. A gente mostra a nossa maior versão, mas isso não é 100% da nossa vida. Não é 100% do nosso estado de espírito, né, o tempo todo. Não é. E eu me preocupo muito, principalmente com as adolescentes, né, gente, que estão aí consumindo tudo isso. Essa vida perfeita aí que rola no Instagram. Apesar que agora o Instagram tá, assim, as fotos montadas e muito perfeitas, muito conto de fadas, tem caído um pouco, né? O pessoal tá gostando mais de ver fotos mais reais e tudo mais, esses presets e tal. Eu tenho reparado que tá caindo um pouco, sim. E as pessoas têm gostado mais de coisas, assim, mais naturais, mais reais. Mas mesmo nesse reais, a gente é real dentro daquilo que a gente quer passar, dentro daquilo que a gente quer mostrar. Então, deixo algumas dicas aqui pra vocês que, desde que eu comecei a fazer, me fizeram uma pessoa melhor e me sentir melhor também. Sabe aquela pessoa que você tá rolando o feed do Instagram e, tipo, você se incomoda com aquelas publicações? Aquela pessoa que você... Que não te faz bem, no geral, assim, aquela pessoa não te faz bem, definitivamente. Toda vez que você vê você... Ou, então, não é diretamente a pessoa, mas você lembra de alguma situação que não é legal pra você, que não foi legal na sua vida. Para de seguir essa pessoa. Ou, então, no mínimo, amiga, se você não quer parar de seguir, porque tem gente que fica puto, né, quando a gente para de seguir alguma coisa assim, coloca no silencioso, silencia todas as publicações, sabe? Porque são pequenas coisas no dia a dia que vai, assim, incomodando, 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 a gente acaba atrapalhando, né, no nosso desempenho, no nosso humor. Mas, por outro lado, existem pessoas ótimas para você seguir na internet. Você só tem que achar aí. Eu não vou ficar indicando ninguém aqui, porque eu tenho os meus favoritos, mas tenham os seus também. Sabe aquelas pessoas que conseguem te arrancar um sorriso? Aquela pessoa que você talvez se identifique mais. Muito rola aqui na internet também esse negócio, assim, tipo, um exemplo, tá? Ah, eu não vou seguir a Camila Coelho e a Tássia Naves, por exemplo, porque os looks delas são todos grifados e, tipo, não é a minha realidade. Isso até se engaixaria comigo, gente. Por quê? Porque realmente eu não tenho dinheiro, né, para comprar esses looks grifados. Por outro lado, eu gosto, por exemplo, eu adoro a Camila Coelho. Então, eu não vou deixar de seguir ela, mas como você interpreta é que é a diferença. Então, quando eu vejo algum look dela que eu amei, tipo, muito, muito, muito... Gente, eu tô completamente aleatória, né? Eu nem terminei de fazer o olho, eu já tô no rosto de novo. Enfim, acho que esses papos vão ser meio assim mesmo, tá? A maquiagem, gente, é só um coadjuvante. Vamos focar no assunto. Quando ela posta um look e eu salvo vários looks dela, eu não tô salvando a marca, eu tô pegando uma inspiração pra eu trazer pra mim a realidade. Você pode fazer isso. Funciona. Não é só porque você não tem o mesmo capital, não é porque você não frequenta a mesma loja, sabe? As mesmas lojas, assim, que você não pode se inspirar naquela pessoa e aquela pessoa vai te fazer mal. Não é por esse lado. Mas existem situações que é melhor a gente parar de seguir mesmo e excluir da nossa vida. É a mesma coisa de pessoas tóxicas no nosso dia a dia, aquela pessoa que te faz mal. Gente, de uns 10 anos pra cá, muita gente mudou da minha vida, muita gente saiu da minha vida, muita gente entrou também na minha vida e muitas das que saíram foram pro meu bem, sabe? Foram pro meu bem-estar, foram pra eu me sentir melhor ou porque eu segui outros caminhos, porque eu segui outro rumo. Enfim, eu acho que hoje em dia a gente tem essa opção, né? De seguir, de dar um follow, de seguir quem realmente faz diferença na nossa vida. Nem que for, assim, nossa, vai fazer uma mega diferença na sua vida. O que eu tô querendo dizer é que não precisa ser um grande aprendizado, mas no mínimo você tem que se sentir bem seguindo aquela pessoa, tem que servir pra alguma coisa pra você, sabe? E não pra te causar frustrações. Menina do céu, papiar e passar máscara de cílio não é uma das melhores coisas que eu sei fazer na minha vida. Então eu vou terminar de passar a máscara aqui bem rapidinho. Aí eu acabei a máscara de cílio, mas tem o batom. Só mais um pouquinho. Eu dou a dica, mas não espero, gente. Fui limpar a máscara sem secar o que eu fiz. Ficou pior ainda. Então, só pra fechar o vídeo, a minha intenção com esse vídeo foi falar assim pra vocês, gente, que a rede social tá aí. É muito bom, eu sou alucinada, né? Tanto é que eu tô mergulhando cada vez mais em trabalhar, investir nisso. Mas quem tá aí do outro lado, eu também me incluo nisso, né? Como seguidora de várias pessoas. A culpa é nossa, gente. A gente é que tem que ter a responsabilidade e o discernimento do que trazer pra nossa vida, do que absorver e do que não absorver e do que pensar assim, gente, não, isso não é minha realidade, isso não... Mas assim, não é a sua realidade, mas também não pode te afetar. Eu não tô querendo defender ninguém nem criador de conteúdo, porque tem uns criadores, assim, que realmente não é a nossa vibe, não se identifica. Por exemplo, eu não gosto muito daquela pessoa que é o tempo inteiro simpática, o tempo inteiro ela tá sorrindo, tem gente que grita nos stories, né? Tem gente que tenta forçar aquela simpatia o tempo inteiro. Eu já não me identifico, porque eu não sou assim, eu não sou uma... Como posso dizer, gente? É porque, na verdade, eu já tenho 30, entendeu? Então eu não tenho muita paciência pra pessoas que falam meio infantilizadas. Então eu não sinto esse tipo de pessoa, sabe? Eu não me identifico com esse tipo de pessoa. Às vezes eu recebo alguns comentários também que me fazem pensar, tipo, ah, eu queria tanto ter essa maquiagem que você tá usando, ah, eu queria tanto ter esse look, eu queria tanto essa bolsa que você mostrou, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. E, gente, tipo, tudo bem a gente querer, eu também desejo várias coisas, né? Mas, assim, traz pra sua realidade, sabe? É do mesmo jeito que eu faço lá quando eu tô seguindo a Tassia Naves, a Camila Coelho, como eu já falei pra vocês. Mas isso não me atinge, sabe? Não me atinge. Mas, dependendo da pessoa que tá assistindo, ela pode se frustrar, porque ela vai olhar pra vida dela e vai falar assim, eu nunca, por exemplo, a gente nunca pode falar, eu nunca, tem isso também. Mas ela vai olhar pra vida dela e vai falar assim, cara, eu nunca vou poder ter isso, eu nunca vou poder comprar isso, e a minha vida é uma merda, e aí começa a entrar num poço sem fim. E essas ilusões, né, de que na rede social tudo é perfeito, e pode até parecer perfeito, porque, né, gente, se eu tô escolhendo entre duas fotos ali, uma que não me favorece, uma que me favorece mais, é óbvio que eu vou postar que me favorece. Todo mundo é assim, gente, não adianta. Por isso que eu nem curto tanto esses discursos de alta aceitação e tudo mais. Eu acho que você tem que tá bem com você, acredito sim nisso, né? Não é que você tem que se aceitar, você tem que tá bem com você, entendeu? do jeito que você é. Se você não tá bem, busque mudar até você se encontrar e ficar bem com você. Mas independente de rede social, independente de blogueira rica, de pessoas, de perfis que você julga serem perfeitos na internet, mas que na vida real com certeza não são. Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto pra gente continuar esse bate-papo. Eu quero muito saber a opinião de vocês e deixem também sugestões de temas para os próximos que eu tô pensando em fazer uma vez por mês. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal também, me ajuda demais. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.